Segurei um pouquinho Não, põe a mão pra cima Aqui embaixo Tô filmando Tá vendo filmando? Ah tá Tá filmando? Aí ó, pega só o dedo A Regi É Eu achei que era verdade Eu queria falar Verdade ou não? É, em todos os países Pol chooses Vale Beleza A resta é boa Mas resiste? É Quase todas as viagens que eu fiz para longe eu filmei, é o ponto que não deu É? Estou filmado, estou fechando o que está lá Isso aqui eu falar que não ficamos ficando lá não, não acreditaram que estou filmado É Sexta-feira Sexta-feira já estão preparando Sexta-feira Já anda com a mala Sexta-feira É bastante né? 11 minutos que deu 3 minutos 1 3 Tá bom Pega comigo Pega comigo